Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque daqui a alguns dias a gente vai ter um novo evento no jogo. Esse evento vai ser por causa do primeiro aniversário do Fortnite. O aniversário do Fortnite vai ser dia 24 de julho, daqui a 4 dias, e a gente vai ter conteúdos novos e exclusivos, tá galera, pra esse dia. Eu vou ler aqui pra vocês o que tá rolando, então, no site, o que foi anunciado pra gente, e eu vou colocar imagens na tela caso tenha alguma coisa específica, tá? Então vamos lá. Primeiro aniversário do Fortnite. Feliz aniversário, fãs de Fortnite. A partir do dia 24 de julho, vamos comemorar o primeiro aniversário do Fortnite com um evento por tempo limitado dentro do jogo. Você vai poder ganhar conteúdos cosméticos exclusivos de aniversário ao concluir desafios e missões no jogo. Do ônibus de batalha de aniversário às carcaças deflagradoras, carregando uma surpresa deliciosa, mal podemos esperar para festejar com vocês. Eles também divulgaram nesse post uma imagem mostrando quais serão os desafios de aniversário, e serão três desafios, como mostra na imagem que eu tô colocando pra vocês. Então os desafios, galera, serão esses aqui, ó. Você vai ter que causar mil de dano a oponentes para desbloquear o emoticon aniversário do Fortnite. Você também vai ter que dançar na frente de diferentes bolos de aniversário pra desbloquear o spray feliz aniversário. Se você jogar 14 partidas nesse evento de aniversário, você vai ganhar 5 mil de XP pra sua conta, e concluindo todos os três desafios pra receber o acessório pras costas, que é um bolo de aniversário. Então, muito legal, galera, são três desafios só, e você vai ganhar uma mochila, um acessório pras costas, né, que é um bolo de aniversário, e tá bem legal. Até vou colocar uma imagem pra vocês agora, que eles tão divulgando, que vai ter skin exclusiva também, lá no Salve o Mundo, e também esse acessório do bolo nas costas. Além disso, né, como eu acabei de comentar, você concluindo a linha de missão aniversário do Fortnite no Salve o Mundo também, você vai ganhar a heroína Ramirez Artilharia de Aniversário. Essa é exclusiva pro Salve o Mundo, tá, galera, a skin. Porém, essa mochila, esse acessório pras costas, é para o Battle Royale. No Salve o Mundo também você vai ganhar vales de lhamas, né, pra gastar em novas lhamas de aniversário que vão chegar, que vai poder conter heróis e armas de todos os eventos desse ano, cara. Olha só que legal, se você perdeu algum evento esse ano, você pode tentar pegar nessa lhama de aniversário. Galera, então, dia 24 de julho, daqui 4 dias, tá chegando o novo evento de aniversário do Fortnite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo, né, chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve, porque a gente tem muitos vídeos de Fortnite, e também de outros jogos aqui, ok? Bom, galera, tô indo nessa então, valeu, fui!